Eu sou a Marília Esmelo, estou aqui em Los Angeles, sou terapeuta também de técnicas integrativas e hoje eu acabei de fazer o coach quântico com a Alacilina. Qual a minha experiência de todos esses três dias aqui? Uma coisa que eu posso resumir, estado de presença. O que mais trouxe para mim, por causa dessa correria que a gente tem o hábito de tanto falar aqui, vivenciar, é estar presente, é trazer essa conexão comigo mesmo. E você que está aí, aproveita e venha fazer, conhecer esse trabalho lindo que o Alacilina faz. Um beijo enorme!